Vamos comentar hoje sobre a recente notícia de que o governo convocou os militares para ajudar no INSS. Provavelmente você ouviu isso nos noticiários, mas não sei se você entendeu. Então, o vídeo de hoje vem esclarecer essa convocação e trazer também uma visão crítica sobre isso. O que você pensa sobre isso? Então, pessoal, o que aconteceu? O governo convocou 7 mil militares para exercer a função de atendimento nos postos e nas agências da Previdência Social. Justamente para que as pessoas que fazem esse atendimento possam ir para outra função, que é de analisar os processos. O grande objetivo, de acordo com o governo, é justamente escoar uma fila de processos administrativos que aguardam a apreciação que hoje somam cerca de 2 milhões de processos que estão aí aguardando o julgamento sem prazo determinado, sem uma previsão de conclusão. A intenção do governo é oferecer um treinamento de fevereiro a março a esses militares para que eles possam desempenhar essa função de atendimento e também ofertar aos mesmos um abono salarial de 30% do que eles efetivamente receberem. O plano do governo é que, com isso, com essa medida, que é temporária, que ele consiga diminuir a fila de processos que aguardam o julgamento, que hoje somam aproximadamente 2 milhões de processos, para um número tolerável em 8 meses. Não espera zerar, espera diminuir consideravelmente esse número de processos que aguardam o julgamento aí no INSS. Na verdade, pessoal, se a gente for analisar essa conduta governamental, a gente vislumbra aí várias críticas. Primeiro, você vai te convir comigo que um treinamento com apenas 2 meses, se é que se chega a esse tempo, seja o tempo insuficiente para você preparar uma pessoa que não tem contato com essa parte administrativa de agência, de INSS, de regime geral da Previdência Social, para fazer um atendimento que é justamente onde se faz uma triagem que é muito importante para a análise final do benefício. Então, assim, não é possível fazer uma correção daquilo que começou errado. São etapas que precisam ser devidamente respeitadas. Em segundo lugar, principalmente levando-se em consideração que o governo está disposto a pagar um bônus de 30% aos militares, ele poderia muito bem ter aberto o concurso público, justamente porque assim viabilizaria a entrada de pessoas que se mostram efetivamente qualificadas para desempenhar aquela função, justamente porque estudaram para isso, participaram de uma prova que é altamente concorrida, então subiria sobremaneira o nível técnico dessas pessoas que desempenhariam essa função aí de atendimento. Em terceiro lugar, justamente pelo fato de que essas pessoas que vão desempenhar essa função de atendimento estarão ali provisoriamente, você também há de convir comigo que isso é uma medida paliativa. Ela não vai, de fato, resolver esse problema, que é uma realidade há muito tempo, de filas, de processos e tudo mais, porque essas pessoas estarão provisoriamente nos cargos. Lembrando em tempo, pessoal, que os segurados do INSS, eles têm uma arma para buscar aí a solução do seu caso que esteja aguardando indefinidamente prazo para julgamento, que é buscar o Poder Judiciário através de uma ação de obrigação de fazer ou um mandato de segurança, requerendo que o juiz ordene ao INSS que conclua aquele processo administrativo ou que forneçam uma documentação específica em um prazo pré-determinado, sob pena de crime de desobediência. E você? Você acha que o governo agiu corretamente ao convocar os militares para essa tarefa? Acha que ele deveria ter tomado outra providência? O que você pensa sobre o assunto? Deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Acha que ele deveria ter tomado outra providência?